Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Isso, vocês não tenham dúvidas. Então gente, vamos aqui a mais uma resenha. Vamos falar aqui sobre a queijeira, né? Sobre a Sarah Kelly. Queijeira mesmo, leiteira, né? Então, começou o mimimi, gente. Gente, vocês sabem que a Sarah postou lá nos stories aquele mimimi de sempre, né? Que não tá bem, que tem gente... Gente, desculpa esse barulho, tá bom? É os vizinhos aqui vendo o jogo. Então, ela vem com aquele mimimi de sempre que a pessoa é mãe, é esposa e tal. E que é profissional. Eu me pergunto, uma profissional de que, gente? Profissional de mentir, né? Será? Ou profissional de funga-funga? Não sei, né? Será que... Porque ela mente tanto... Será que por isso que o nariz dela é daquele tamanho, gente? Será? Não sei. Mas a mãe dela também tem, né? Então, gente... Ela dizendo que não tá no dia bom... Que tá acontecendo algumas coisas... E a Sarah, gente... Ela postou um... Um... Stories, desculpa, gente. Ela postou um stories... Ela com a cara inchada de chorar com a filha no braço, né? E agora vem dizer que está doente, né? Diz que tá com as manchas no corpo... Que foi procurar o médico, né? Como sempre, o posto de saúde... Porque ela não tem coragem... Não tem a dignidade... De pagar um plano de saúde pra família... Mesmo ela estando gestante, ela não tem. Agora, nessas horas... Que faz falta, né, gente? Já vi pessoas dizendo... Ai, eu não fico doente... Eu não preciso de plano de saúde... Gente, o plano de saúde não é pra ser usado... Todo dia... Nem todos os meses... E sim quando você precisa... Quando você tá doente... Entendeu? Mas tem gente que é tão desprovido... De inteligência... Tão desprovido de inteligência... Que não entende isso, né? A pessoa só pensa no seu imbigo... Mas não investe na saúde dela... E nem dos filhos... E quando é numa hora dessa, né? Tá procurando postinho... Gente, por que a mulher não paga... Uma consulta... Menina paga uma consulta... Vai cair... Vai morrer por causa disso... Se não pagar... Dinheiro você tem... Dinheiro ela tem, gente... Eu acho um absurdo... E ela pegou essa coceira, gente... Depois que ela foi pra casa da mãe dela, né? Parece que entrou no rio, né? Fez e aconteceu... Gente, eu fico me perguntando... Será que a Sara faz pré-natal? Será? Não sei, gente... Eu não sou muito ligada nas coisas dela, né? Faço resenha porque, enfim... Mas... Será que ela faz? Porque eu lembro que da outra... Da menina do meio, né? Ela não fazia, gente... Ela dizia que fazia... Mas a gente tinha nossas dúvidas, né? Ai, ai... Gente, é meio complicado essas coisas, né? A mulher troca de carro... Só é o macho escroto querer trocar de carro... Ela troca, né? Mas pra fazer um plano de saúde pra ela... E pros filhos... Ela não faz... E outra coisa... Ela precisa de tratamento também... Pra aquele fungado, viu? Que aquilo ali, gente... Não é normal... Não é normal... Eu tenho rinite... Mas eu faço tratamento... Tem horas que eu tô bem... Tem horas que eu tô como se eu tivesse gripada... Agora mesmo... Tá com três dias que eu tô como se eu tivesse resfriada... Mas eu não tô... Entendeu? Por isso que a gente tem que ter um acompanhamento, gente... E ela não sabe o que ela tem naquele nariz dela, né? Grande é, mas... Ela tem problema respiratório... E aquele menino dela, o mais velho... Também tem o mesmo problema que ela tem... É complicado, gente... Essas coisas... É muito complicado, né? E tá na cara que a Sarah não tá bem com o marido... Tá na cara que o casamento deles está em crise... E o passo pra uma separação, gente... É bem rapidinho... Vocês lembram que antes dela... Vocês lembram, gente... Que eu falo... Antes dela pronunciar... Anunciar a gravidez... Eu tinha aqui vindo dizer... Que uma pessoa tinha me falado... Que ela estava grávida... Então, gente... Tô doida pra saber se babar... Se eles estão se separando ou...